E aí, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, pra quem é novo aqui, meu nome é André, eu sou dentista. E se tu quer ir nesse vídeo, é porque tu tá pensando em fazer a extração do dente de siso, ou já fez a extração desses dentes, e tá buscando saber o que tu pode comer depois da cirurgia. Então, esse vai ser o foco principal desse vídeo aqui. Eu vou estar te passando o que tu pode ingerir, pra não ter nenhum problema no pós-operatório. E no final desse vídeo, daí eu vou te dar algumas dicas do que tu pode fazer em casa, pra não sentir nenhum tipo de dor após a tua extração do dente do siso. Então, vamos lá. É muito importante que nas primeiras 48 horas, tu tenha uma dieta que envolva mais alimentos macios e gelados, ou no máximo, mornos. Por que isso? Porque alimentos muito duros, eles podem romper os teus pontos, eles podem estimular hemorragias, e ainda podem machucar ali a área da extração. E alimentos muito quentes, eles podem estimular aí também as hemorragias, e podem atrasar a tua cicatrização. E por isso, eu sempre recomendo pros meus pacientes, que eles tomem bastante sorvete, comam gelatina, frutas macias, como banana e manga, que eles tomem bebidas geladas, como refrigerante, iogurte, água. Só não vai tomar nada alcoólico e fazer igual um paciente meu, que eu encontrei logo depois de ter extraído o dente, eu encontrei paciente no bar tomando cerveja, tá? E assim, tu também pode comer comidas que tu tá acostumado a ingerir no teu almoço, na tua janta, né? Como por exemplo, minestra, massas no geral, tá? Lembrando que, tipo, sopas também tu pode comer, tá? Mas lembrando que isso aí tem que puxar mais pro morno, mais pro frio. E também tu pode comer legumes, ovos mexidos. Então tudo que for um pouco mais macio e não for muito quente, tu pode tá sim comendo nessas 48 horas, que não vai te trazer nenhum problema. Mas agora, tendo esse ponto da alimentação resolvido, a gente vai pra aquelas dicas que eu prometi pra você utilizar em casa pra diminuir ao máximo o seu desconforto. Essas dicas, elas são bastante simples, mas se tu usar elas todas juntas, com certeza tu vai sentir uma diferença bem grande aí no teu pós-operatório. Então no primeiro dia, após a cirurgia, eu recomendo que você aplique gelo no rosto de meia em meia hora. É muito importante também que tu não fique exposto ao sol de cabeça baixa e não faça esforço físico, porque isso pode estimular o sangramento. Além disso, tu também deve tomar os remédios que teu dentista receitou. Muito paciente não gosta de tomar medicação, mas elas ajudam a controlar a inflamação e a evitar infecções. E também é importante que você mantenha a higienização dos dentes pra prevenir essas infecções. Então faça a higienização tipo normal ali, só que com um pouco mais de cuidado. E também tu não deve ficar fazendo movimentos de bochecho e de cuspir toda hora, porque isso aí pode afrouxar e até romper os teus pontos. Então se tu tá agoniado com aquele gosto de sangue na boca, principalmente nos momentos iniciais depois da cirurgia, recomendo que você coloque um pouco de água na sua boca e deixe ela escorrer na pia pra não ter nenhum problema. Então por hoje era isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários que eu tô disponível. E claro, eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.